Num mundo onde as sombras da incerteza se estendem sobre nós, onde a cada minuto jovens lutam silenciosamente contra gigantes invisíveis, uma nova temporada se aproxima. Juntos, nós somos mais fortes que a solidão, mais brilhantes que a desesperança. Cada passo que damos em direção um ao outro, cada palavra de encorajamento, cada gesto de amor, cria uma onda de mudança, um reflexo do amor de Deus. Enquanto você está assistindo esse vídeo, um jovem tirou sua própria vida. Vidas preciosas foram perdidas, sonhos foram silenciados. Mas, mesmo nas noites mais escuras, uma chama pode ser acesa. Nesta nova temporada, vamos elevar nossas vozes, nossos corações, nossas vidas. Um convite para cada um de nós, para viver com propósito, para brilhar intensamente. A sua história importa. A sua vida importa. Juntos, vamos mostrar ao mundo o que realmente significa viver. Uma nova temporada de esperança, de comunidade, de descobrir a alegria e o propósito em cada respiração, em cada momento. É um chamado para despertar, para acender acima das tempestades, para encontrar luz na escuridão. Jovens, grandes novidades estão a caminho em 2024. Estamos preparando algo extraordinário, algo que vai elevar nossa jornada e nossa fé a novas alturas. Esperamos você, em breve, aqui na IBA. Tchau, tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto